Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje, finalmente, eu vim trazer os updates do Diário do Silicone. Pra quem não tá entendendo nada, eu fiz um vlog aqui no canal, mostrando toda a minha experiência com a minha cirurgia de prótese de silicone, e eu vou deixar linkado aqui embaixo, ou aqui no caso de informações. E aí, nesse vídeo, eu vloguei tudo, mostrei desde a minha entrada no hospital, até os 2, 3 dias pós-cirúrgicos. Então, quem tem curiosidade de saber como é, os primeiros dias, como que é lá no hospital, eu tentei mostrar o máximo possível, o vlog ficou gigante. Girou muito, e eu tinha prometido que eu ia voltar aqui com um mês, e cá estou com um mês. Ia voltar com fotos de antes e depois, ia voltar com fotos da cicatriz, então tô aqui pra isso, pra esclarecer as dúvidas. Muita gente me perguntou muita coisa, então antes de mais nada, antes de qualquer coisa, deixa já o seu like aqui, por favor, gente, vamos bater meta de like pra o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, impulsionar o meu canal, impulsionar os meus vídeos. Então, por favor, deixa o seu like já aqui embaixo, se inscreve no canal se você tá por aqui pela primeira vez, que tem muito mais coisa por vir. Então, gente, eu quero começar dizendo todo o que foi, quantos ml eu coloquei, o perfil que eu coloquei, porque eu vi que teve muita gente com dúvida lá no outro vlog que eu fiz, né, no primeiro diário do silicone que eu fiz, e aí eu terminei colocando na descrição do vídeo, mas eu acho que muita gente ainda não viu. Eu coloquei 285 ml, certo, em cada lado. Como eu não tinha o peito, a mama desigual, foi realmente 285 de lado, 285 do outro, porque eu sei que tem gente que o médico coloca um pouco menor e um pouco maior pra poder suprir, né, que um peito ele é menor e outro é maior, então pra ficar tudo por isso. Minha cicatriz, o corte que foi feito foi aqui, sabe, inframamário, que por baixo, não foi pela auréola. Então foi o inframamário, o corte que foi feito. Eu coloquei o perfil super alto ou extra alto, tanto faz. Coloquei da marca Alergana Trelli, que foi a que meu médico indicou, e ele disse que só trabalhava com essa marca. Eu coloquei com o doutor Rafael Barreto, aqui de Recife. Eu vou deixar as informações aqui na descrição dele, o Instagram, o telefone, se vocês quiserem entrar em contato, tá certo? Muita gente me perguntou o preço da cirurgia. Então assim, gente, é complicado eu falar preço pelo motivo de... Os preços mudam muito, porque vamos supor, a prótese, ela não vem daqui. Ela é importada, se eu não me engano, dos Estados Unidos. Então quando o dólar aumenta, a prótese vai aumentar consequentemente, sabe? Então é complicado falar de preços pra vocês, porque tem essas questões das mudanças. O hospital também sofre uns ajustes, enfim, no preço e coisa e tal. E é complicado. Tanto que quando eu fui no doutor Rafael em janeiro, os preços eram um. E quando eu fui fazer minha cirurgia, o preço já era outro, porque tem essa questão. Eu não sei se pode também ter o caso de diminuir, talvez quando o dólar diminuir também. Mas enfim, vamos lá. São três tipos de preços. São o preço da prótese, no caso da cirurgia de prótese mamária, tá gente? Eu não tô falando de mastopexia, eu não tô falando de nada. Tô falando de prótese silicone, que foi a única coisa que eu fiz. Então, são três preços. O da prótese, que você tem que pagar por fora com o distribuidor, o revendedor da prótese. Você acerta tudo com ele. O preço do hospital e o preço da equipe médica, né? Que inclui anestesista, o cirurgião em si, instrumentador, essas coisas. Eu vou dizer uma média de preço, tá gente? Vocês têm isso como guia. Eu sei que muda de cidade em cidade. Eu sei que muda de médico pra médico, de hospital pra hospital. Então, tem todas essas variáveis que é difícil eu dar um preço exato. E você que tá em São Paulo, for procurar e foi isso mesmo. Ou até quem é daqui de Recife, também for procurar com outro médico e for fazer em outro hospital. É meio complicado os preços ficarem exatamente iguais. Então, vai ter, assim, uma diferença ou pra mais ou pra menos, dependendo do médico, do hospital, da marca da prótese e assim. De prótese, eu paguei quase 2.500 reais. Eu acho que essa prótese da Natrela é uma das mais caras que tem. Não tô dizendo que não tem outras que são boas. Não é isso, tá gente? Não me interpretem dessa forma. O que de fato é que ela é uma das mais caras. Porque eu sei que tem gente das minhas amigas que já pagou prótese em 1.800, enfim. A minha que eu paguei foi quase 2.500. Que eu paguei ela em maio. Eu me operei em julho, eu paguei em maio. Então, tá. 2.500 de prótese, tá? E hospital? Hospital varia muito. Ele dá várias opções. E óbvio que eu fui na mais barata que foi no hospital que eu me operei lá em Olinda. Que é outra cidade bem colada aqui com Recife, mas é bem mais longe. E de hospital eu paguei 2.700. Isso são os preços à vista, tá gente? Tô falando de preço à vista. Porque se você for parcelar, o valor é completamente outro. Tem milhões de encargos, de juros, de correção. É sério. Então, se vocês puderem, assim, paguem à vista. Porque é tudo muito mais barato pagar à vista, né? Não que seja barato, assim, né? Não que uma cirurgia seja barata, mas assim... Pra quem faz cirurgia plástica sabe que, tipo, qualquer 50 reais faz a diferença. Porque a gente já gastou com muita coisa, sabe? E a equipe cirúrgica, que é 7.200 reais. Médico, anestesista, instrumentadora, tudo incluído lá, né? Enfim, o material que ele usa, a cola cirúrgica. Porque o meu médico, ele trabalha com cola cirúrgica e não com pontos. Os pontos, eles são internos. Então, foi basicamente isso. Aí vocês fazem as contas aí. Quanto foi que eu paguei. E fora o sutiã cirúrgico, creme, gel para cicatriz. Que eu depois vou falar sobre isso ao longo do vídeo. E dá essa conta aí astronômica. Mas quando eu procurei preços, procurei médicos. Não dava muito diferente disso, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar resumir. Pra esse vídeo não ficar gigante, né? A minha recuperação em si. Os 5 primeiros dias são um pouco mais chatinhos. Porque você fica muito dependente. Eu acho assim, que silicone ou qualquer outra cirurgia é um dia após o outro, sabe, gente? Todo dia que você acorda, você acorda um pouquinho melhor. Então, são pequenas vitórias diárias, sabe? Porque no segundo dia que eu acordei após a cirurgia, eu ainda tava um pouco melhor. Por conta que a anestesina tava fazendo efeito. Mas daí, tipo, nos outros dias foi ficando, né? O corpo vai relaxando, você vai sentindo um pouco de mais dor muscular. Como eu falei pra vocês, nada insuportável. Nada que eu, tipo, ficasse com um incômodo, assim, absurdo. Era uma coisinha, assim, que eu tomava um remédio. Que o meu médico passou. E que eu podia tomar ele de 8 em 8 horas. Mas eu só tomava um por dia. E tava, tipo, tudo certo pra mim. E eu tomava também um anti-inflamatório. Tomei por 5 dias um anti-inflamatório. Não passou um antibiático pra mim. Eu sei que normalmente os médicos passam. Mas ele falou que não tinha necessidade. Eu confiei nele e deu tudo certo. Graças a Deus. Então, assim, os 5 primeiros dias de você ainda ficar com aquela moleza. O seu corpo, ele ainda tá muito debilitado. Eu digo debilitado. É que o corpo, ele tá ainda se recuperando total. Ele ainda tá tentando entender o que é que aconteceu. Então, nos 5 primeiros dias, eu notei que eu fiquei muito na cama. Muito deitada. Eu não tinha, assim, muita vontade de ficar me movimentando. E, tipo, eu precisava de ajuda pra levantar. Pra, né, alguém me impulsionar. Pra eu levantar. Eu precisava de ajuda pra fazer comida pra mim. Eu precisava de ajuda pra tomar banho. Pra trocar meu curativo. Pra tudo. Porque os meus movimentos, eles eram muito restritos. Muito, 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 muito restritos. Eu não podia levantar o braço mais que isso aqui. Hoje em dia eu já levanto total, né. E aí, ficava tudo muito restrito. E quando eu passava muito, ficava doendo aqui. Abaixo da quicila. Então, assim, tinha toda uma restrição de movimentos. Até por conta dessa cicatrização mesmo. Você não pode ficar levantando não só por dor. Mas pra prótese não se deslocar do lugar. Enfim, a cicatriz não ficar larga. Tudo isso conta. Assim, o médico, ele faz 50%. E você faz os outros 50% no seu pós-cirúrgico. Isso é muito verdade, assim. Eu já ouvi isso em vários vlogs que as meninas falaram. Isso é muito verdade. Porque você precisa ter uma consciência de ter, de respeitar o seu corpo pra que ele recupere, né. Então, você precisa estar realmente disposta a seguir a risca todas as instruções que o médico te passa no pós-cirúrgico. E, de fato, assim, eu preferi fazer isso pra dar tudo certo, assim, sabe, gente. Então, os 5 primeiros dias você fica meio debilitada. Você fica com muito problema pra dormir, gente. Eu acho que foi a pior coisa, assim, da cirurgia. Foi problema pra dormir. Porque você só pode dormir reto, assim, né. E eu não durmo nem de lado, gente. Eu durmo de bruxos com a mão enfiada no travesseiro. Então, assim, pra mim era um desespero. Era desesperador. Desesperador ter que dormir só reta. Eu acordava de 5, 5 minutos. Minha noite de sono era péssima. Era horrível, assim, gente. Horrível, horrível, horrível. E pela posição me deu, sei lá, gastrite e algo assim do tipo. Meu estômago ficou bem ruim, assim. Já por conta dos remédios que são pesados. E só dormir numa posição, porque de quem tem... Não sei se é refluxo. Não que eu tenha isso, mas me deu. Tinha que dormir de ladinho. E aí teve essas complicações por conta da posição. Por conta, né, das restrições em si. Mas eu passei, né, um mês. Eu só voltei a dormir de lado depois de um mês. Então eu passei um mês dormindo de reto, assim. Era horrível, horrível, horrível. Eu tive muita dor na coluna. Eu acho, assim, que foi a pior coisa, o pior sintoma da cirurgia. Eu tive muita dor de coluna. Minha coluna ficava ferrada. No quinto dia eu fiz uma drenagem que me ajudou muito no inchaço. Porque, assim, gente, fica muito inchado. Fica muito pesado. O seu seio triplica de tamanho. Além da prótese, né, que você colocou. Então, tem todos os edemas que ficam, inchaço por conta dos líquidos que ficam saindo. Eu fazia assim aqui, ó. Eu, tipo, empurrava assim. E dava pra sentir o líquido mexendo, sabe? Então no quinto dia eu fui fazer drenagem lá com a Ju, da Perfect Derm. Também vou deixar o contato dela aqui embaixo pra quem se interessar. Que ela faz o pós-cirúrgico completo de qualquer tipo de cirurgia. E, gente, pelo amor de Deus, assim, foi uma salvação. Porque eu me senti, eu saí de lá bem mais leve, bem mais leve, bem mais leve. Com menos inchaço, menos incômodo por conta do inchaço. Porque o inchaço incomoda, pesa demais, sabe? Você fica andando, assim, meio esquisito. Porque até pra frente, assim, porque parece que o seu peito vai cair no chão de tão pesado que ele tá. Então, assim, foi uma salvação fazer a drenagem, assim, sabe? O meu médico me liberou pra eu fazer no quinto dia, de levezinho. A gente foi com tranquilidade. E era um alívio. Toda vez que ela dava uns apertos, assim, né? Não apertos, mas ia drenando pra sair os líquidos. Eu senti um alívio, assim, imenso. Então, foi maravilhoso. No sexto dia eu me lembro bem, bem mesmo. Porque foi um dia marcante, assim, gente. Eu tive tanta dor na coluna por conta da posição que eu tava dormindo. E, assim, já muito chassada. Porque eu não tava conseguindo dormir direito. Eu não dormia a noite toda. Que a dor começou com a tensão na lombar. Né? Porque você fica muito tempo assim. Você também não pode dormir completamente deitada. E aí, seu corpo, ele fica meio que assim, né? Então, a lombar, ela sobrecarrega. Foi subindo toda pela minha coluna. Até que chegou aqui, em cima. E se instaurou pro pescoço. Aí, eu comecei, nossa senhora. Com muita dor, com muita dor, com muita dor. Foi tanta tensão, gente. Que eu fiquei com dor de cabeça. Eu fiquei da cabeça até a lombar com dor. Por conta da dor que começou na coluna, né? Meus músculos foram todos se intencionando por conta da posição. Então, foi horrível. Esse sexto dia foi bem estressante. Eu me lembro que foi exatamente o sexto dia. Porque foi marcante. Então, foi bem estressante. Eu tive que tomar relaxante muscular. Fora o outro remédio que eu já tava tomando. E assim, eu acho, pelo menos pra mim. Eu sinto que o meu corpo, ele fica mal. Quando eu entupo ele de remédio, sabe? Essas coisas assim. Porque ele fica muito sobrecarregado, né? Então, minha barriga também ficava péssima. Coisa e tal. E tava com muita constipação. Eu não conseguia. Então, foi complicado assim. Eu acho que eu só consegui ir no banheiro só o número dois. Acho que com seis dias. É, acho que foi entre o quinto e o sexto dia. Então, eu já tava bem estressada assim. Do quinto pro sexto dia eu tava no auge do meu estresse. Eu tava com dor de coluna. Eu tava com incômodo com os edemas. Que tava pesado. Eu tava sem conseguir ir no banheiro. Então, eu tava meio estressada assim, sabe? Aí depois, as coisas começaram a melhorar. Porque entra na primeira semana, né? Você faz uma semana. As coisas começam realmente a melhorar mesmo. Você começa a se sentir mais segura. Você começa... Porque tudo é uma questão de... O meu médico falou que pra eles encaixarem a prótese... Ah, gente, eu esqueci de falar que a minha foi por cima do músculo. Não foi por trás. Muita gente perguntou e eu esqueci de comentar. A minha foi por cima do músculo. Porque eu já tinha alguma coisinha de peito. Então, eu não precisava. O médico fala que pra eles encaixarem a prótese... Eles precisam meio que desprender, sabe? O tecido assim. Soltar, né? Como é que fala? Descolar o tecido pra a prótese encaixar. Então, eles descolam. Por isso que muita gente sente dor. E aí, com o passar do tempo... Esse tecido, ele vai colando de volta em cima da prótese. E é o que vai dando também as marcações. Porque nos primeiros dias, o seu peito, ele fica parecendo um alienígena. É algo assim, não identificado. Eu vou tentar deixar a foto aí pra vocês verem. No primeiro dia, no segundo dia, né? Que eu coloquei como tava. Tava bem estranho. E eu vou colocando as fotos ao longo do que eu vou falando aqui, tá, gente? Então, o seu peito, nos primeiros dias, ele fica parecendo um alienígena. Assim, sem formato. Meio esquisito. Não tem colo. E você fica tipo... Será? Não sei o que. Mas assim, como eu tava com muita confiança no meu médico. Eu sabia o que é que... Ele tinha me dito isso desde o começo. Então, eu sabia o que é que tava acontecendo comigo. E aí, quando passa uma semana, é que você vai começando a ver realmente o seu peito tomando forma. E aí, vai ficando um pouco mais bonitinho. Vai indo pro lugarzinho dele, né? Apesar do meu médico falar aqui, o peito fica realmente no lugar dele nos três meses, né? Então, ainda temos uma jornada aí pela frente. Mas, enfim. Lá pro sete, oitavo dia, ele vai começando a realmente ficar mais arredondinho, coisa e tal. E aí, você fica um pouco mais animada, né? Até de ver. Então, assim, até o sexto dia, gente, mais ou menos, eu tava tomando banho. Minha mãe me ajudando, lavando o cabelo e minha mãe me ajudando. E trocando um curativo com a minha mãe me ajudando. Então, depois, no oitavo dia, assim... No sétimo dia, mais ou menos, assim, de cirurgia, eu voltei no médico. Ele falou que tava tudo certo, que eu tava bem. Liberou pra eu... Tipo assim, olha, me liberou não, né? Mas, olha, se você quiser tomar banho sozinha, você pode. Você pode fazer assim, cabelo, coisa e tal. E aí, foi bem legal, assim, porque eu fiquei com uma certa independência, né? Depois. E aí, eu já consegui tomar banho sozinha. Eu trocava meu curativo. Eu tava usando o microporezinho, fazendo o curativozinho, né? Na cicatriz. E aí, depois, no oitavo dia, meu médico liberou a não usar mais. Aí, dá uma respirada melhor, né? Porque eu tive muita alergia ao micropore, gente. Então, foi ótimo, assim. Eu consegui tomar banho só. Consegui fazer minhas coisas só, né? O meu peito bonitinho ali. Tava super inchado ainda, tá? Mas, eu tava amando, assim, apesar de achar grande. Aí, gente, vamos pular. Eu acho, assim, que pra os 15 dias. 15 dias, eu já tava, tipo, assim, muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Mas, eu ainda tava muito frustrada. Por duas coisas. Porque eu não conseguia dormir do lado ainda. E eu não podia dirigir. Porque, gente, minha mãe e meu pai e meu namorado, e quem estivesse por perto, tava me levando pra cima e pra baixo. Sério. E como, assim, eu trabalho dirigindo e faço minhas coisas tudo só dirigindo. Pra mim, era horrível ter que ou pegar o Uber ou ter que esperar os meus pais, meu namorado, quem que fosse, pudesse me pegar. Então, gente, foi assim. Punk, punk, punk. Mas, no 15º dia, eu me lembro que eu realmente tava me ensinando muito bem. O inchaço tinha diminuído bem mais, né? Porque eu tinha feito as drenagens. Não tava tão pesado, que era o que me incomodava muito. Era o peso, né? Porque quando pesa muito e aperta demais, tá muito pesado, você fica meio que com uma sensação de falta de ar, assim, sabe? De... Ai, tá muito peso, assim, sabe? É meio esquisito você ficar andando assim. E aí, eu voltei a trabalhar desde o oitavo dia. Mas eu ficava quietinha, assim, sabe? Eu ficava no computador, coisa e tal. Então, foi super tranquilo. Isso tudo, meu médico me liberou, tá, gente? Então, foi bem tranquilo, assim. Volto a trabalhar. Porque eu tava bem, assim. Eu sentia incômodo com o peso e coisa e tal. Mas não tava sentindo dor. Já tinha parado todos os remédios. Tava tudo certo. E aí, no próximo quinto do dia, como eu falei pra vocês, eu tava super bem também. Não sentia mais tanto peso, inchaço e coisa e tal. E a cicatriz tava ficando mais bonitinha. Tava saindo a cola. Porque como ele faz com cola cirúrgica, ela vai soltando, né? Vai saindo. Porque fica antes uma superfície bem dura. E aí, gente. O marco da minha recuperação foi com 21 dias, né? Isso eu tava indo nele semanalmente, no médico. Pra ele ver, pra ele analisar. Pra ele saber que tá tudo certo, a recuperação. E com 21 dias foi o marco da minha vida. Porque eu não tinha mais nada de edema. Enfim, tava tudo realmente bem sequinho. Eu não tava mais me sentindo inchaço. Não tava mais sentindo nenhum tipo de desconforto. E tava até mais acostumada em dormir, né? Reta, assim. Que nem uma múmia. Mas, quando eu voltei lá nele, ele falou. Bruna, você está liberada para dirigir. Ai, glória a Deus do Senhor. E foi ótimo, assim. Porque eu pude voltar a dirigir. Eu pude voltar a levantar meu braço até aqui, assim. Mais ou menos. Então, eu comecei a distensionar mais. Porque quando você fica muito, assim, sem levantar. Os músculos, eles ficam tensionados, querendo ou não, né? Então, foi soltando mais a musculatura. Então, até pra dormir era um pouco melhor. Porque já tava mais relaxado, né? Sendo que aí, gente. No outro dia que eu fui dirigir, né? Porque eu voltei nele no 21º dia. E no 22º eu voltei a dirigir. Eu peguei um trânsito, assim. Que era... E ele falou. Olha, mas volta com calma. Vai pra lugar perto. Eu peguei um trânsito, assim. Que não tá descrito na história. Gente, eu cheguei em casa, assim. Eu sentia dor. Dor. Dor no meu ombro. Eu sentia dor no peito. Eu sentia dor em todos os lugares. Eu falei. Ferrou. Porque eu desloquei a prótese. Eu ferrei com a minha recuperação. Meu Deus do céu. Gente, eu tava toda dolorida. Eu tava com muita dor. Assim, eu tive que tomar um remédio pra dor. Pra vocês entenderem a situação. Porque, querendo ou não. Quando eu falo isso pras pessoas. As pessoas ficam sérias. Mas dirigir é esse esforço todo. Dirigir é esse esforço todo, minha gente. E pra quem dirige carro manual. Sem ser o automático, né? Carro que precisa trocar marcha. Precisa apertar, coisa e tal. Não sei o que. Meu Deus do céu. Esse braço aqui. Ele fazia assim, gente. De tão desacostumado que tava, né? Tipo... Enfim. Foi bem complicado. Os dois primeiros dias que eu voltei a dirigir. Três primeiros dias. Eu fiquei meio dolorida. Aí eu parei um pouquinho assim. E só voltei depois. Porque realmente eu achei que eu tava, né? Sei lá. Fazendo algo perigoso. Mas não teve nada, graças a Deus. Foi só realmente porque tava desacostumada. E aí... E aí pronto. Depois de tudo do 21º dia, gente. Tudo foi melhorando. Depois do 21º dia, sabe? Tudo foi ficando perfeito, assim. E eu não sentia mais nenhum desconforto. E realmente só voltava. Eu consegui dormir de lá de novo. Era só a última conquista, assim. Que faltava, sabe, gente? Porque... É... Eu tava me sentindo plena já, né? Apesar de não poder tirar o sutiã ainda, assim. Ele deixava, tipo... Ah, meia horinha só tu tira. Se tu quiser, sei lá, provar uma roupa, coisa e tal. Mas, assim... Tirar ainda pra sair, eu não tava. Tava usando o sutiã o tempo todo, sabe? E aí, né... Enfim, eu queria tirar, mas não podia, coisa e tal. E eu obedeci, certinho. Porque o sutiã é muito importante pra segurar. Pra deixar tudo no lugar. E aí, quando deu os 30 dias... Meu médico falou... Olha, a Bruna, você tá liberada. Pra tirar o sutiã. Passar 5 horas sem o sutiã. Enfim, né? Pra tirar, assim, um período do dia. E usar o resto do dia pra dormir também com ele. E você tá liberada pra dormir de lado. Aí sim, gente. Aí sim. Foi que, tipo... Eu fiquei plena, assim, sabe? Porque consegui dormir de lado. Mas foi bem esquisito. Porque você vira, sabe? Aí você fica... Ai, 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 vai estourar. Ai, tô, tipo... Tô incomodada. Aí depois tu vira de frente de novo. Aí tu vira do outro lado. Eu fico assim a noite inteira até hoje, sabe? Eu tô com quase 40 dias de operada. E até hoje eu fico com esse estranhamento, assim, de dormir de lado. Fico achando meio esquisito. E... Enfim, né? E aí eu também pude levantar mais os braços até aqui. É... Pude tirar o sutiã, como eu tô agora. Tô só, né? Com os meus peitinhos sentados. Eles tão durinhos aqui. Tão arrasando. E... Foi muito... Foi, tipo assim, muito bom poder tirar o sutiã, sabe, gente? Porque depois chega um momento que você não aguenta mais usar o sutiã. Tipo... Quando passa todos os incômodos, que sobra o sutiã de incômodo, tu fica... Meu Deus, eu não aguento mais esse sutiã. Porque aperta demais, sabe? Tipo, incomoda demais. Você só quer seus peitos livres. E aí é muito bom você poder ficar umas 4, 5 horinhas sem o sutiã. Poder dar uma respirada e coisa e tal. E tem outra coisa que eu venho sentindo, assim, dos... Sei lá, do... Não, vai. Dos 30 dias pra cá. Que é muita... É... Como é que eu posso dizer? Eu sinto, às vezes, uns beliscões, assim, no peito. Uns espasmos, assim, sabe? Que o médico falou que é super normal. Que é a prata se colocando no lugar. E muita gente, assim, que eu conversei, que eu vi relatos, falou que sentia também a mesma coisa. Uns espasmos, umas beliscadas, assim, sabe? No peito. Dá umas puxadas, assim. Não precisa explicar uns... Sei lá, uns negócios, assim, sabe? Que você sente. Mas não é dor, sabe, gente? É tipo, como se alguém estivesse dando um beliscãozinho, assim. E você, tipo... Hum, que é isso, assim, sabe? Eu sinto muito nesse peito aqui, direito. Mas, fora isso, tudo certo, assim, sabe, gente? Não teve nada que saiu, assim, do que o meu médico disse. Do que era previsto pra acontecer. Graças a Deus, eu não tive nenhuma complicação. Foi tudo muito tranquilo, assim. Eu respeitei muito o tempo do meu corpo. E é muito engraçado que eu vi uma menina falando que... É... Realmente é um dia após o outro. Porque o seu peito, às vezes, ele acorda esse maior e esse menor. Depois esse maior e o outro menor no outro dia. E depois os dois ficam muito pequenos. Aí depois eles voltam a ficar grandes. Aí depois tu acha que ele tá muito pra cima. Depois tu acha que ele já tá caído. Depois tu acha que ele tá... É muito engraçado. Porque cada dia ele acorda de um jeito diferente. Vai se moldando, vai se adecorando. Até realmente chegar no estado de final dele, né? De ele tá mais acoplado ao corpo. E mais ali... Enfim, bonitinho, né? Eu falei que... Eu costumo falar brincando com as pessoas. Que o meu corpo adotou as próteses, né? Como filho. Lá pros 15 dias, 20 dias. Foi o que realmente ela adotou. Falou, não. Faz parte de mim. Eu aceito como filhos. Porque antes era uma coisa assim. Era um corpo... Eu sentia um corpo estranho no meu organismo, sabe? Eu pegava assim... E parecia que era uma borracha dentro de mim. Hoje em dia não. Hoje em dia já tá mais bonitinho. E... É isso, gente. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu tentei detalhar ao máximo como foi a minha recuperação. Como tem sido a minha recuperação. Coloquei aí as fotos ao longo da... Né? Que eu ia falando. Porque eu falei demais nesse vídeo. Antes e depois. Cicatriz, coisa e tal. E é isso. Na cicatriz, o médico passou uma pomadinha. Secaderme. Algo assim do tipo. Tá, gente? Que ela é bem carinha assim. Ela é uma pomadinha de gel. Eu tenho usado na cicatriz. Hidratado muito, 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 muito. Desde o primeiro dia. Eu coloco muito hidratante no peito. Muito óleo. Biol. Óleo de rosa mosqueta. Que é muito bom pra não dar estria. Tanto que... Olha aqui, gente. Eu vou até mostrar de perto. Tá? Pra vocês verem que não tem nada. Graças a Deus. Até agora, né? Porque eu já vi relatos que... Já deu estria no pessoal aí. Quatro meses depois. Três meses depois. Mas, até agora. Não deu nada. Nem o achei vermelhinha. E eu tô muito, muito, muito feliz. Porque eu tô cuidando muito. Realmente, assim. Da cicatriz. Das estrias. Eu tô fazendo tudo bonitinho. Tudo que meu médico pede. Eu tô tentando obedecer. Porque... Pra ficar o resultado, assim... Realmente... Que tenha valido a pena todo o sacrifício. Tanto financeiro, quanto de repouso, quanto de tudo. Mas é isso, minha gente. Eu acho que... Eu espero que não tenha esquecido de falar nada pra vocês. Porque esse vídeo é muito importante. Esse detalhe é dadozinho, né? Pra as pessoas que estão aí. Querem se animar em fazer. Não tô aqui pregando apologia. Cirurgia plástica. Apologia padrão de beleza. Cada um faz o que quer da vida. Eu sou a favor de você fazer o que você se sente bem. Tá? Então, se pra você... Você vai se sentir melhor fazendo a cirurgia plástica. Vai fazer bem pra autoestima. Faça. Não que isso seja necessário, tá, gente? Pra ninguém se sentir bem. A gente tem todas as ferramentas. Tanto internas, quanto externas. Pra gente ser feliz com o que a gente tem. Mas se você quiser melhorar algo em você. É uma decisão sua. Que cabe a você. E que a gente não pode ser divulgada por isso. Pela sociedade, né? Cada um tem o livre-arbítrio. Pra poder escolher as decisões que quer tomar pra vida. Tanto de estética. Quanto de relacionamento. Quanto de tudo, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Não precisa estar dando explicações aqui, meu. Por que que eu coloquei. Ou enfim. Porque eu vi que já teve algumas pessoas que falaram que eu tô pregando. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Cada um faz o que quer. Todo mundo é bem grandinho pra saber o que quer dessa vida, né? Espero, assim, que vocês tenham esse discernimento de julgar o que vocês acham melhor. Mas que não que eu não fosse feliz antes dos meus peitos, tá gente? Eu era feliz e era muito. E eu botava meus peitos pro jogo mesmo. Antes de ter colocado silicone. Eu, enfim, eu não tinha vergonha. Não tinha nada, tá? Mas era um desejo. E eu quis realizar pra mim. Porque eu me senti feliz, tá? Então é isso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha dado pra esclarecer as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui embaixo. Me sigam no Instagram. Sempre tô postando coisa nova por lá. Tô postando foto do resultado por lá. Bruna Farias com dois Is. Curtam, por favor. Curtam. Me ajudem. Comentem. Pulsiona o vídeo. Me ajuda, tá gente? Por favor. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.